Torcedor, o negócio é o seguinte, tem muitas informações sendo divulgadas a respeito do técnico Renato, os próprios dirigentes, novo treinador, diretor executivo, saída, chegada de jogador. Deixa eu contar isso aqui para vocês, eu quero debater com vocês e uma análise do que realmente está acontecendo, então dá aquele like para nós, se inscreve no canal, ative as notificações, vem fazer parte e eu quero que vocês também comentem a respeito de todos esses assuntos, porque isso me deixa um pouco apavorado e eu acho que também os próprios dirigentes não estão sabendo o que está acontecendo dentro do Grêmio, porque é muita coisa vazando, é muita informação, vários colegas estão tendo informações, eu também recebo algumas e acabo indo de encontro positivo e negativo contra outros colegas, mas cada um tem a sua informação, então vamos seguir com elas, porque, bom, vamos lá pela saída do técnico Renato, todo mundo fala que o Renato não será o treinador do Grêmio, está tudo pronto para ele deixar o Grêmio e o futebol porto-olegrense em dezembro de 2024, e o Grêmio já teria ido atrás do treinador que seria Tite, e aí a gente vai atrás dessas informações e acaba descobrindo que o Tite já avisou que não vai ficar no Brasil, que está buscando uma recolocação, mas na Europa, que teve algumas sondagens e que ele vai tentar trabalhar na Europa, pelo menos por dois anos fora do Brasil. Será que isso é verdade? Será que é um despiste por conta do técnico Renato ainda está no cargo do Grêmio? E a saída dele pode acontecer agora, lembrando, né, que o técnico Roger, em 2022, foi demitido para o Renato assumir e terminar a campanha da Série B para confirmar a sua subida para a Série A. E agora, o Grêmio está a três pontos da zona de rebaixamento, mas as pessoas só falam em três pontos da zona de rebaixamento. Eu também estou preocupado com isso. Mas o Grêmio está a quatro pontos de uma pré-libertadores, caso o Cruzeiro vença. Por isso que a gente fica naquele medo, aquele receio. E também entende que o Grêmio não está rendendo para acreditar que o Grêmio fará pelo menos cinco pontos e se garantirá numa pré-libertadores, num G9 e ficar longe do Z4. É mais ou menos neste caminho, neste entendimento que a gente vê as coisas acontecendo. Daí eu quero falar para vocês o seguinte. Tite, então, seria o treinador do Grêmio. Pois é. Aí vem a outra informação. Filipão como coordenador no Grêmio. Todo mundo sabe que Filipão e Tite não estão, não se falam, não falam a mesma língua, não trabalhariam juntos. Então, tem alguma coisa de errado por aí. Então, é muitas coisas que se falam e todos têm informações e eu concordo, porque eu também já escutei e já vi que o Filipão tem tido uma conversa com alguns dirigentes do Grêmio para poder assumir o Grêmio. Aí eu entro na questão dos dirigentes. Pois é, hoje saiu, que eu não posso dar o crédito porque eu não lembro quem foi que falou, eu não sei quem foi que falou primeiro, tá? Que o Luiz Wagner Vivian será demitido. Ele sairá do Grêmio em dezembro de 2024 e o Grêmio vai contratar um novo diretor executivo. Tá, mas só um pouquinho. Se o Luiz Wagner Vivian vai ser demitido, por que que ele já está pensando, ele está fazendo essa movimentação do Filipão? Por que que está atrás de um treinador? Se quem define o treinador é o diretor executivo? Tá errado não, tá? Tem alguma coisa que não está batendo aí e a gente precisa entender. Eu quero conversar com vocês. Comentem aqui também o que vocês acham. Tem alguma coisa aí que não está fechando, está faltando um detalhezinho aí pra ligar esses pontos. Se o Wagner Vivian vai ser demitido e é ele que contrata o treinador, por que que ele vai contratar o treinador se vai ser demitido? Qual é a convicção? Aí volto lá e o Renato diz assim, acreditem somente quando os quatro falarem. Presidente, vice-presidente, eu e o Luiz Wagner Vivian. Aí o Luiz Wagner Vivian vai sair, mas ele vai contratar o treinador pra 2025. Então o Renato fica, não fica, não o Renato não vai ficar porque ele está contratando o treinador, mas ele vai ser demitido. É muito louco. Bom, aí vem a outra informação que surgiu e que me agradou, mas eu não sei se é o momento. E isso a gente pode também debater. Darlei pra executivo do Grêmio. Fala-se que ele está sendo, está estudando pra isso, está se preparando pra ser um executivo. Eu tinha informação de fonte quente que o Darlei estava trabalhando pra ser presidente do Grêmio. Ele ia concorrer à presidência. Agora ele ser diretor executivo, um cargo remunerado, bom, não dá pra discordar de que o Darlei não conhece futebol. Agora, a parte de executivo, ele teria que estudar muito pra poder chegar. E será que ele já não está estudando? Nós podemos descobrir isso também. Isso é muito importante pra poder entender qual é o próximo passo. Tá, mas e aí quem é o treinador? Vai ser o Renato? Vai ficar o Renato? Vai vir alguém de fora? O Grêmio vai contratar alguém? Porque se o diretor executivo é o cara que vai contratar o treinador a pedido do presidente. Tá, o Luiz vai viver, pode fazer isso? Mas e aí, ele contrata o treinador e o treinador vai dizer assim, tá, mas tu não vai estar o ano que vem? Por que que tu tá falando comigo? E aí, ah, mas tem um lado profissional. Não, não, não. Isso é um conjunto, todo mundo tem que trabalhar junto, unidos. Como é que o cara vai contratar alguém se ele vai ser demitido? Ele já sabe que vai sair do clube. Sabe, vamos lá, vamos seguir a linha aqui do raciocínio pra vocês entenderem. A panela de pressão que tá acontecendo dentro do Grêmio, a gente precisa expor isso pra todos entenderem e a gente entrar num caminho até falar depois. Por isso que eu convido vocês a ficar até o final do vídeo e entenderem isso. Então, o técnico Renato, numa coletiva, ele fala assim, pois é, em 2025 nós vamos ter o Campeonato Brasileiro da SAFs e dos clubes que não são SAF. E isso a gente já começa a perceber, porque o Cruzeiro fez um movimento quando o Ronaldo saiu, assumiu uma outra empresa, um outro grupo e os caras já contrataram grandes jogadores e fizeram investimentos pesados. Matheus Henrique, Wallace e agora vamos anunciar Gabigol. O salário não seria tão exorbitante assim, porque o Gabigol pagou pra Luiz Soares, tudo bem que era Luiz Soares? Mas vamos lá, Gabigol vai ganhar 2 milhões e meio entre salário, luvas e premiações. Então vai bater 2 milhões e 500 mil reais por mês. O tempo de contrato ainda não tá definido, mas se fala-se de 3 a 4 anos. Ele não acertou com o Flamengo uma renovação. O Grêmio procurou o Gabigol num período atrás, mas acabou não acertando e hoje não pensa em Gabigol. Mas o Grêmio teria condições de pagar esse valor pro Gabigol? Bom, pra começar o Grêmio tá disputando uma competição internacional e talvez tenha sido isso que fez com que o Gabigol aceitasse ir pro Cruzeiro não só pelo salário, porque existe um planejamento. Eles estão disputando uma final de Sul-Americana e podem ganhar uma vaga de uma Libertadores e ano que vem tá numa Libertadores. Mas se eles perdem a final, fica tudo como tá. Só vão disputar uma Copa do Brasil e vão disputar uma Sul-Americana ano que vem. E o Grêmio não tem esse poder hoje pra poder barganhar isso com os atletas. E aí eu quero chegar no outro ponto. O Grêmio precisa de um lateral esquerdo, está em busca de um lateral esquerdo, que o diretor executivo tá buscando no mercado. Olha que louco. Ele vai ser demitido, mas tá contratando um jogador. E já sondou o Wendel. Procurou saber a respeito do Wendel. O lateral esquerdo que jogou no Grêmio e depois hoje está no Porto. E os salários do Wendel é um pouco elevado pros padrões do Grêmio. Mas o Cruzeiro tá disposto a pagar. E com um contrato bem interessante. E aí o jogador, opa, vamos conversar. E agora o Wendel pode ser reforço do Cruzeiro. E aí com o Gabigol. Ou seja, as SAFs estão mandando, como o próprio Botafogo, que contratou o Alex Telles com 1 milhão e 700 mil por mês de salário. Trouxe ele lá do Emirados Árabes pra poder pagar 1 milhão e 700 mil. Grêmio não tem esse poder. Grêmio não tem esse poder pra negociar e pagar esse valor por um lateral esquerdo. Agora, o cara que faz gol, pode ser que mude. O Gabigol seria interessante no Grêmio. Mas e aí? Teria como fazer esse investimento? E as SAFs? Já se pensa em SAF? A gente sabe que no Grêmio tem um movimento de estudos pra saber qual é o melhor modelo pro Grêmio se tornar SAF. E conversarem a respeito. Não que o Grêmio vá fazer isso de hoje pra amanhã. Mas existe já um movimento. E o Renato avisou. Agora nós estamos falando de Botafogo, estamos falando de Cruzeiro, Palmeiras, gerando SAF. O Flamengo, que tem uma administração muito parecida. Ela não é SAF, mas tem uma administração muito parecida e tem um faturamento muito gigante. O Grêmio vai conseguir chegar próximo do faturamento do Flamengo? Não, não vai chegar próximo. precisaria de ter um investimento muito maior com alguém que pense futebol e bote grana. Eu acho que o modelo de um dono seria muito melhor do que um modelo administrado pelo clube, mas com empresas por trás, como é o Fortaleza. E 49% é de empresas e 51% é o clube que manda. E aí ele coordena o futebol. Vários modelos são discutidos. Mas com tudo isso, falando de todas essas informações ditas, olha a bomba que está o Grêmio. Olha o que está acontecendo dentro do clube. O presidente vai assumir o último ano de eleição e ele já tem uma ideia de que o Luiz Carlos Viviano, o Luiz Wagner Viviano vai ficar no clube e está contratando um novo diretor executivo e que esse diretor executivo ainda não sabe. Ele não sabe quem é, está tentando que o Dudley seja. Mas o próprio Luiz Carlos Vivian está contratando um treinador, Luiz Wagner Vivian, está contratando um treinador para 2025, mas ele não vai estar. E aí o Dudley seria o cara do executivo para ver a saída do Renato. Cara, olha só que confusão, que salada de fruta. E aí sai o Renato, vem o Tite. Bom, o Tite já disse que não vai, então vamos descartar o Tite. Mas olha só, até então o Tite e o Filipão entendem que está uma bagunça. E aí quando o Renato fala que só as quatro pessoas podem falar a respeito, eu fico pensando, mas eles estão falando. Eles estão falando. E aí? O que acontece? O presidente, eu vejo que está sozinho nesse barco. E eu não estou defendendo o presidente, não. Eu só estou colocando para vocês que o presidente está sozinho no barco. E eu acho que nem o treinador está mais pensando nele. Porque ele fala, tenta proteger o presidente e o grupo, e agora ele coloca a torcida para definir se ele vai decidir se fica ou não. Ou seja, ele tem uma conversa com o presidente para poder ficar para 2025. Mas a torcida teria que dar esse apoio para ele, para ele tomar essa decisão. Porque a família já quer que o Renato se aposente, que pare de trabalhar. Mas o Renato quer ficar no Grêmio. Ele quer ser campeão ainda pelo Grêmio e provar que tudo que estão falando estão errado. Mas quando ele coloca que a torcida precisa decidir isso, o Renato fez com que os torcedores, que são os a favor do Renato e os contras do Renato, entrem em choque. Surgiu até uma nota de torcida dizendo que não está envolvida com questões de agressão, porque não vão, né, estão falando. E nas redes sociais já estão dizendo que se vaiarem o Renato vai ter briga. Olha que louco isso. Botaram uma bomba dentro da arena nesse sentido. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer. E aí tu fica pensando. E agora? Estamos brigando para não cair ou buscando uma vaga numa pré-libertadores? Uma pré-libertadores. Com possibilidade de pré-libertadores. Até que ponto tudo isso dá para acreditar, dá para levar numa reta final de temporada? Faltam cinco jogos e o Grêmio vai fazer uma epopeia contra o Juventude. Porque agora é o todo poderoso Juventude. Vamos lá, né? Eu acho até que o Renato pensa assim, convenhamos. Mas o fato é que esse mesmo Juventude o Grêmio não venceu, né? O Grêmio perdeu para o Juventude. O Grêmio não foi bem. Precisa pensar melhor, trabalhar melhor. E isso é bem complicado de a gente julgar. E é difícil a gente julgar. E eu não estou julgando ninguém até agora. Mas eu quero levantar um ponto. Tem uma matéria no GZH, do Marcos Bertoncelo, que ele fala que o Roger Machado, todo mundo sabe quem é, lateral esquerdo do Grêmio, fez sucesso em muitos jogos, campeão, multicampeão, foi treinador do Grêmio, ele treina o Esporte Clube Internacional. E desde que ele entrou no Esporte Clube Internacional, ele já fez mais pontos no Campeonato Brasileiro que o Grêmio tem hoje. E vocês acham que isso não pesa dentro do bastidor do Grêmio? Que o Roger foi para lá e conseguiu fazer essa virada no próprio Inter, que também passou pelos mesmos problemas que o Grêmio? Isso mostra a competência que eles conseguiram administrar o problema e que o Grêmio não conseguiu. Eles conseguiram superar essa adversidade, foram mais competentes que o Grêmio. É uma bomba atrás da outra. E aí? A gente consegue juntar tudo isso e fazer o quê de todas as informações ao mesmo tempo? Se você chegou até aqui e entendeu tudo isso, comenta o que vocês acharam de tudo isso. Pode mandar vários comentários, eu vou ir respondendo um a um. Mas também não esquece de se inscrever no canal e dar o like para a gente continuar trazendo análises do que está acontecendo no ambiente do Grêmio, que é uma bomba dentro de um barco, que é só o presidente que está controlando. E se é que está controlando? Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.